Olha só, um aluno do ensino médio deu uma esponja de aço para uma professora negra. Os próprios estudantes filmaram a entrega do que seria um presente à professora. Mas, quando ela abriu a sacola, o presente era um pacote de esponja de aço. Segundo a direção da escola, o garoto que entregou a esponja de aço para a professora já foi chamado no colégio junto com o responsável dele. O adolescente teria dito que tudo não passava de uma brincadeira em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Alunas da mesma classe que se sentiram ofendidas com a ação do colega fizeram uma denúncia à direção. O sindicato dos professores do DF disse que a conduta do estudante precisa ser investigada. É lamentável um episódio como esse contra uma professora em pleno exercício de sua profissão dentro de sala de aula. Precisa ser acurado no rigor da lei. É apenas mais um exemplo de como os professores muitas vezes são tratados em sala de aula. Os professores precisam ser valorizados. Os professores merecem respeito. Em nota, a Secretaria de Educação informou que vai ouvir o estudante e a professora para tentar esclarecer o caso.